Queridos, sem muitas novidades, continuo aqui agora parada na fila, no aguardo do painel de Twilight, rezando para poder entrar ali no Hall H, o Hall H, dá para vocês verem daqui, né? Só para esclarecer o seguinte, essa fila é só para o painel do Crepúsculo, do Breaking Dawn, parte 2. O Comic Con tem vários painéis rolando simultaneamente, várias entradas, o centro de convenções é gigante, então tem uma galera que circulando, esse pessoal que está na rua, eles estão indo para os seus destinos, né? Se eu não quisesse ir para o painel do Twilight, por exemplo, eu podia entrar no centro de convenções e ir a qualquer outro painel, entrar em qualquer outra fila ou, enfim, dar um pulinho lá no pavilhão onde tem os estandes dos estúdios e tudo mais, mas é porque eu tenho que ficar aqui, eu não posso perder o último painel, quer dizer, dessa saga, pelo menos, né? Então vamos torcer!